A pergunta da Fabiana foi o seguinte, a cliente pede logo o valor e não responde as perguntas. Geralmente os clientes eles são assim, se você for lembrar do seu comportamento como cliente, provavelmente você também é assim, você já entra no perfil perguntando qual que é o preço, né? Às vezes a gente fala assim qual é o valor, mas na verdade o que a gente quer saber é qual é o preço, quanto que isso vai me custar? E também outra coisa interessante é que nem todo mundo que chega perguntando preço é uma pessoa que está realmente interessada, às vezes ela está curiosa também. Esteja preparada para responder isso por muitas vezes. Qual que é a instrução aqui quando o cliente chega pedindo preço? Você nunca vai ver um cliente chegando para você e perguntando assim, qual que é o valor desse amigurumi? O que ele representa? O que que vem por trás desse amigurumi? Nenhum cliente vai chegar perguntando isso. Então se você não tomar as rédeas dessa conversa com o cliente, ele vai comandar quando começa e quando termina. Por isso que assim que possível na primeira fala, você tem que tomar as rédeas e você tem que tomar o comando dessa conversa. E aí você vai guiar a pessoa durante esse processo. Muitas vezes o cliente vem, pergunta o preço, você pensa que você está começando um diálogo com o cliente, mas talvez você está sendo aquela vendedora que fica atrás de você na loja. Então a primeira coisa que você precisa fazer para você ser um amigurumeiro 3K, um amigurumeiro que vende 3 mil reais, um amigurumeiro seguro, é você estar realmente interessada em ajudar aquele cliente. E não simplesmente preencher uma tabelinha ali de requisitos para o cliente fazer a compra. Como que você ajuda o seu cliente? Entendendo melhor as necessidades dele. O cliente veio até você, perguntou o preço, você vai colocar você agora no comando dessa conversa. Então a primeira coisa que você vai falar é, Oi fulano, é tudo bem? Já entra no perfil da pessoa, já vê quem essa pessoa é, se ela tem filho, qual a idade do filho dela. A maioria dos perfis são abertos. Existem alguns perfis fechados, mas é a minoria da minoria. Eu acho até que um dia o Instagram vai tirar essa opção de perfil fechado, porque não faz sentido nenhum a pessoa estar dentro do Instagram e fechar o perfil. Mas ainda existem alguns. Então você vai analisar tudo ali e aí você já entra chamando ela pelo nome. Oi Fabiana, tudo bem com você? Aqui ajuda a Kako Amigurumi. Estou muito feliz em ter você aqui no meu perfil. E a partir de agora, eu mesma vou estar te atendendo. Você pode mandar isso através de um áudio, você pode mesclar áudio e texto. Você precisa se estabelecer ali pra que ela se sinta segura na conversa com você. Então a primeira coisa, você já chamar ela pelo nome. Segunda coisa, você se colocar como especialista, você tá ali pra atender ela. A partir de agora é você que vai ajudar ela. E a terceira coisa é realmente estar disposta a ajudar essa pessoa. Você vai fazer perguntas, você vai ser realmente interessada na vida dessa pessoa pra você poder ajudar ela o máximo possível e levar o amigurumi perfeito pra casa dessa pessoa. A segunda pergunta aqui foi a da Amorim Boneco. E ela perguntou assim, o silêncio depois da primeira conversa. Mais ou menos seguindo a pergunta da Fabiana. Mas quando tem um silêncio assim, quando o cliente não responde. Muitas vezes, o silêncio ele vem depois de quê? Qual que é o preço? R$180. Aí depois que você falou o preço, você tenta puxar uma conversa com ela e essa conversa não dá liga mais, porque a pessoa não tá mais ali. Então a conversa com o seu cliente, ela segue um roteiro. Ela segue uma linha de raciocínio. Imagina você chegando pra um paquera, nunca viu ele na vida e aí você já chega na bucha perguntando assim, quantos anos sua mãe tem? O que esse cara vai pensar de você? Vai pensar que você tá doida. Então você precisa seguir um fluxo na conversa. Você precisa ter uma introdução, gerar uma intimidade com a pessoa. E aí depois você vai introduzindo ali os interesses. Perguntar pra pessoa, e aí? O que você gosta de fazer? Você precisa seguir uma linha de raciocínio. Se você chegar na bucha, ou nesse caso que a pessoa pergunta, quanto é? E você fala, tanto? E aí depois você já pergunta, quantos anos seu filho tem? A pessoa fala, não, não é assim, entendeu? Você não chega na bucha e pergunta pra mãe quantos anos que o filho dela tem. Entendeu? Você tem que criar um contexto com o seu cliente. Isso é muito importante. Na maioria das vezes que o cliente deixa no vácuo, é por causa disso. Você tá perguntando coisa no seco. Então, qual que é a dica pra esse caso? Crie um contexto com essa pessoa. Crie um relacionamento com essa pessoa. Imagine se essa pessoa estivesse na sua frente. Como que você levaria essa conversa com essa pessoa? Isso é muito importante. E agora eu quero até emendar uma pergunta aí. Será que toda venda é possível ser fechada? Eu pensei que você ia perguntar o seguinte. A insegurança faz a venda? Ou a venda faz a segurança? Você entendeu? Porque muitas vezes, rola esse ciclo sem fim. De onde você não tem venda, logo você não tem segurança. E por você não tem segurança, você não tem venda. E por você não vender, você não cria segurança. Por você não ter segurança, você não faz venda. É aquele típico caso de quando você não tá namorando e não aparece ninguém pra namorar com você. Mas é só você começar a namorar que começa a pingar homem perguntando e mandando cartinha e falando coisa. Por quê? Porque você está com segurança. Segurança é uma coisa que ela sai pelos poros. A pessoa sente a segurança. Isso geralmente acontece na venda.